Fala tchutchucos e tchutchucas! Que legal estar com você novamente! Hoje eu, Parece o Tchutchuco, trago mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. E o vídeo de hoje é... Faça o que precisa ser feito! É legal isso, porque muitas vezes acabamos por postergar, ficamos postergando. Hã? Que palavra esquisita, né? Postergar! Paraí, eu queria fazer um personagem que era o Super Monstergar! Aquele cara que é um super-herói, mas ele é um super-herói por deixar tudo para depois. Ah, depois eu faço! Ah, depois eu pego! Ah, depois eu vou! Ah, depois eu faço! Depois eu faço! Depois eu pego! Depois, depois, depois! Parece uma marcha de carnaval! A gente dá desculpa para nós mesmos! Muitas e muitas vezes na nossa vida, a gente fica enganando a nós mesmos! É? Quantas vezes eu não me peguei me enganando sozinho assim? Falando, ah, eu vou fazer isso! Ah, depois eu faço! Ah, eu vou fazer aquilo! Ah, depois eu faço! E vai deixando tudo para depois! É importante fazer e você faça o que precisa ser feito! Se você é capacitado! Claro, não vai querer mexer numa eletricidade, fazer coisas que você não está apto, não está capaz de fazer, não é habilitado para tal função! Mas se é, se você for habilitado, se é algo que você pode fazer, que você consegue fazer, vale de deixar para depois! Faça o que precisa ser feito! Eu falo isso até por algumas crianças que, ah, depois eu escovo o dente, depois eu tomo banho! O que precisa ser feito, ninguém vai fazer por você, então, vá lá e faça! É simples! Se você fizer, você vai ter aquela tarefa a menos na sua vida, e as coisas vão ficar mais certinhas, vão ficar no lugar, tudo vai se encaixar melhor! Então, o recado que eu tenho para você hoje é, faça o que precisa ser feito! É! Pare de ficar dando desculpas, porque as pessoas vivem dando desculpas, né? Ah, eu não fiz isso porque... um, dois, três pontinhos! Ah, eu não fui lá porque... um, dois, três pontinhos! Gente, desculpas, elas não vão lhe ajudar, não vão lhe beneficiar! Pare de dar desculpas, pare de postergar e faça o que precisa ser feito! Beleza, pessoal? Esse foi o recado do palhaço Tchutchuco de hoje! Espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal, para você oficializar aí o seu estado de tchutchuco e tchutchuca! E também, ative o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você já vai ficar sabendo! Também compara, tire esse vídeo com os seus amigos, para a gente aumentar aqui a nossa comunidade! Eu tenho um desejo enorme de ajudar as pessoas, de postar vídeos bacanas, eu quero postar vídeos engraçados, mas eu preciso da sua colaboração, da sua contribuição, ajudando esse canal a crescer, para eu trazer muito mais conteúdos aqui, conteúdos divertidos, engraçados e enriquecedor aí para a nossa vida! Beleza, pessoal? Conto com a sua colaboração, com o seu apoio! Valeu mesmo, muito obrigado de coçarão, tá? Então é isso, um grande beijo para você, um forte abraço, fique com Deus, fique em paz e até já no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!